Olá família Canção Nova, paz de Jesus ao seu coração, estamos aí no intervalo deste acampamento de Semana Santa que estamos vivendo, essa semana maior, onde nós nos colocamos em oração, em reflexão, hoje sábado santo o dia do silêncio da espera e nós passamos esse dia, já começamos ele em oração, em reflexão Jesus no sepulcro e nós esperamos a ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo, com ele nós ressuscitamos esperamos a ressurreição de Jesus que vai transformar toda a nossa vida, toda a nossa realidade então eu abraço a você que vive esse tempo na expectativa da esperança, na expectativa da ressurreição porque somos cristãos e acreditamos nessa vida nova que há de vir, hoje à noite a grande vigília vai acontecer e nós todos somos convidados a participar, a transmissão pela TV Canção Nova, você vai acompanhar gratuinho durante esse dia de retiro, de espera, mas também a ressurreição de nossa igreja, que nos convida a essa ressurreição, porque a cada ano a gente experimenta essa vida nova que Jesus vai apresentar, dessa longa caminhada, nós chegamos à ressurreição, quantas coisas vivemos neste tempo, não é verdade, quantas agora eu vou conseguir fazer de novo gente, pelo amor de Deus, eu vou esquecer toda hora disso, que eu sou muito lerdinha magnífica Scott ah, pois é Olá família Canção Nova Deus abençoe você que está ligadinho na TV Canção Nova No nosso sistema de comunicação Vivendo essa semana maior Hoje um dia muito especial para nós cristãos É o dia do silêncio Sábado Santo Sábado da Aleluia Onde nós aguardamos a esperança A ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo Que transforma a nossa vida Que transforma o nosso viver As nossas realidades Quantas coisas fomos vivendo nesse tempo Nessa semana Mas para chegarmos nesta vida nova Que Cristo quer nos entregar Que Cristo quer nos dar Por isso é dia de reflexão É dia de agradecermos a Jesus Pelo sacrifício Pela sua doação Pela nossa salvação É dia de você reunir a sua família Viver esse dia conosco Esse dia nesse acampamento Onde nós estamos vivendo Esse momento de oração Esse tempo de reflexão É tempo de silêncio Silêncio Silenciar o nosso coração Esperando Nessa expectativa Da vida nova Que há de vir Hoje à noite A grande vigília A vigília maior A TV Canção Nova Transmitindo pra você também Você que não conseguiu Estar aqui conosco Não deixe de participar Na sua paróquia Nós somos católicos E precisamos Vivenciar esse tempo A qual a igreja Nos convida a vivenciar Para que? Para que uma transformação De vida possa acontecer Na nossa vida Jesus Ele irá ressuscitar Ele está no meio de nós É isso que nós celebramos É claro Ele já está conosco Mas a igreja Nos convida a essa reflexão Para que nós nunca Possamos esquecer Jesus é o Cordeiro de Deus Que veio tirar O pecado do mundo Ele se deu Por mim E por você É isso que celebramos A nossa gratidão Ao nosso Senhor Jesus Cristo O nosso amor a Ele Nesse dia De silêncio E de oração De reflexão Dia de entrega Jesus está no sepulcro Mas a morte Não se encerra Porque a ressurreição virá E é isso que nós celebramos É isso que nós iremos celebrar Nessa noite linda Que eu quero convidar a você A vivenciar Você nos acompanhando Aqui na Canção Nova E também Na sua paróquia Não deixe de participar Como eu já te disse É necessário estarmos Vivendo esse tempo Que a igreja nos convida E eu quero agradecer Agradecer a você Que faz parte Da nossa família Canção Nova Você que nos dá a graça De levar esse retiro espiritual Essa semana santa Na casa de tantas pessoas Eu quero agradecer Do fundo do meu coração Porque podemos viver Esse tempo Quaresmal Esse tempo De retiro espiritual Quantas pessoas Foram visitadas Por Deus Através do sistema Canção Nova De comunicação Acredito que você também A sua família Pôde experimentar Desse tempo Quantas pessoas Que não tiveram condições E não tem condições De participar Numa paróquia Porque mora longe Mora no interior Não tem como participar E o sistema Canção Nova Chega A TV Canção Nova Chega até essas pessoas Então o nosso Deus Lhe pague O nosso obrigado Obrigada Porque você nos permite Evangelizar Obrigada Porque você nos deixa E nos faz Através da sua doação Através da sua contribuição Levar um Cristo vivo E vivido Na vida de tantas pessoas E é por isso Que eu quero dizer A você Que nos acompanha agora Se ainda não faz parte Da nossa família Eu quero convidar você A se tornar um sócio Um sócio evangelizador Como diz o Monsenhor Jonas Ele gostava de dizer isso São os meus sócios São vocês que fazem A evangelização acontecer E aí se você quer Se tornar sócio Eu estou aqui na central De atendimento Você já pode ligar agora 1231-8626-00 É o telefone É o telefone Que evangeliza o Brasil inteiro Porque quando você liga pra cá Você também é evangelizado Então liga pra gente Se associe Se torna sócio Se você quer Agora fazer uma doação Dircilene Eu não sou sócio ainda Mas eu quero fazer uma doação Como é que eu faço? Pix.doação Arroba cancionova Arroba cancionova.com Você faz a sua doação Ou se você quer fazer Uma doação agora Nos ajudar Pra que essa evangelização Continue acontecendo Em tantos lugares Em tantos lá Gente Que maravilha Que está sendo Esse acampamento Que graça Que está sendo Esse acampamento E a gente está podendo Levar a tantos lugares Porque você faz parte Dessa família Pix.doação Arroba cancionova.com É a nossa chave Você vai conferir O nosso beneficiário Rádio Canção Nova Coloque aí o valor Que você puder nos ajudar E faça a sua contribuição E vamos evangelizar O Brasil E o mundo Juntos Mas eu quero falar Pra você De alguns produtos Que também vai ajudar Na evangelização Que também faz A evangelização Acontecer Que são maneiras Que a gente Também encontra De evangelizar Monsenhor Jonas Abib Diz que aqui Na Canção Nova Nós temos um celeiro O celeiro Da evangelização O bom mineiro Sabe o que é um celeiro Eu acredito Que muita gente sabe O homem da roça O homem do campo Sabe o que é um celeiro O celeiro onde guarda A alimentação Você faz a colheita E põe lá no celeiro Pra que durante o ano Você vai se alimentando Daquele alimento Que está lá no celeiro Não é assim? Aqui também Nós temos um celeiro Da evangelização Que alimenta A sua alma E o seu coração Vários produtos De evangelização Que a gente quer falar Pra você hoje De cada um deles Que eu tenho certeza Que vai ajudar você E a sua família Nessa evangelização São maneiras Que você pode Produtos que você pode Adquirir Que transformam vidas E eu quero falar Aqui, olha Desse livro da Via Sacra Nós vivemos Nesse tempo quaresmal A Via Sacra Mas gente Via Sacra Na vida do cristão É pra sempre Não é só na quaresma A Via Sacra É a contemplação Do mistério Do sofrimento Da entrega De nosso Senhor Jesus Cristo Que precisa ser refletido Todos os dias Na nossa vida Pra que a gente Nunca esqueça Do amor De nosso Senhor Jesus Cristo Por nós E aí é o seguinte Eu quero indicar Pra você Esse livro Da Via Sacra Pra você rezar Na sua família Aproveite Aproveite Que já foi semeada A semente Durante esses 40 dias Durante essa quaresma E leve isso em frente É assim que os santos viviam Todos os santos Meditavam A Via Sacra Na sua vida Todos os dias E nós precisamos Aprender isso A contemplar Este mistério De amor E salvação Por todos nós Por isso Olha Esse livro Está à sua disposição Com toda a Via Sacra A oração Que você vai fazer Na sua casa E na sua família Tem lugares No meu setor E na minha casa A gente colocou lá As estações Da Via Sacra Pra gente rezar Em família Não sei se você fez isso Na sua casa Mas se fez Não tire Deixa lá Porque o cristão Ele precisa meditar A Via Sacra Sempre Na vida Não esqueça disso Não deixa que Olha A gente quis trazer Esse material Justamente por isso É claro Nós estamos finalizando O tempo da quaresma Conforme a igreja Nos convida a viver Não é? Mas O objetivo aqui É o que? É fazer com que você Leve isso Pra sua vida Aí a gente tem Tanto para adulto Ou como para criança Olha que maneira Didática e prática Que nós encontramos Pra você falar Da Via Sacra Para os seus filhos Olha só É uma caixinha O Bruno não quer que eu pegue Não Mas eu vou pegar Bruno Porque mineiro Ô gente Quem é mineiro Sabe como é que funciona Esse negócio Mineiro Sem tocar no negócio Fica difícil Bruno Pois é Então Aí é o seguinte Gente a mineira Claro Vai pegar aqui A caixinha Para te mostrar Como é que funciona Olha que bacana Opa Olha que bacana Gente Uma maneira didática E prática Para você falar Da Via Sacra Para o seu filho É uma caixinha Um grande abraço Ao pessoal aí Do Infanto Juvenil Que tem investido De todas as formas Para fazer a evangelização Acontecer Também para os nossos pequenos E olha só Que bacana Cada fichinha Vai falando aqui De uma estação Da Via Sacra Além de Da estação Da Via Sacra Tem também Os símbolos Da Páscoa Que você também Vai ajudar O seu filho A entender Quais são os símbolos Da Páscoa A rezar A Via Sacra Isso gente Tem que ser Desde pequenininho É por isso Que a gente Preocupa tanto Em fazer os materiais Também para os nossos pequenos Porque eles precisam Amar a nosso Senhor Jesus Cristo Eles precisam Conhecer o seu mistério Desde pequeno Porque É conhecendo o mistério Que a gente ama É ou não é verdade? Por isso As nossas crianças Precisam fazer Essa experiência Também De Vivenciar O mistério E é por isso Que tudo Que nós fazemos Aqui A gente pensa Em você Mas a gente Pensa também Em família A gente pensa No seu filho E a gente sabe Assim que Como Na escola A mãe tem sempre A preocupação De formar O seu filho E a gente está lá Assim Filho estuda Para essa prova Filho estuda Para aquela prova Não é assim mãe É assim que funciona E aí é o seguinte Porque a gente sabe Que a nota A nota A gente precisa Da nota Daquela prova Para o filho Passar de ano Assim também Tem que ser A nossa preocupação Com as coisas De Deus A cada ano A igreja Nos ajuda A fazer a reflexão Porque haverá Uma passagem Haverá uma páscoa E nós precisamos Nos preparar Para que isso aconteça Assim como Nosso filho Prepara Para uma prova E a gente está ali Pedindo a eles Que se esforce A gente também Precisa prepará-los Para esse encontro Pessoal com Cristo Porque haverá Uma passagem Haverá uma prova final E nós precisamos Cuidar Desde já Dos nossos pequeninos Assim como Os santos entenderam Para o santo Quaresma É para sempre Eles vivem A caridade A oração E o jejum Todos os dias Na sua vida Eles entenderam Que é quaresma Não é E vive também Essa ressurreição Essa vida nova Essa entrega Esse reconhecimento Do amor de Cristo Todos os dias Na sua vida Para você adquirir 12-318-2600 Você liga para cá agora Nossa central de atendimento Esperando você E a sua ligação Porque não deixa passar Esse tempo Liga para cá Adquira Para que isso não se esfrie No seu coração Para que isso não esfrie No coração do seu filho Aproveite que você Se motivou E faz Essa evangelização Continuar Tá bom? A gente vai para o nosso intervalo Daqui a pouquinho eu volto Te mostrando mais produtos Que vai evangelizar Você E a sua família É rapidinho E eu já estou de volta Estamos de volta Com o nosso programa Do projeto Daime Almas E hoje falando Dos produtos Aqui do Davi Produtos que transformam A nossa vida Quero falar um pouquinho Dessa camiseta Que eu estou usando Linda Maravilhosa Olha hoje Quando eu estava vestido Com essa camiseta Hoje mais cedo Porque eu vim com ela Para trabalhar E aí o Bruno Falou comigo Que você vai gravar Com ela Eu troquei E voltei de novo Para chegar aqui bem Né gente E alguém disse Para mim Uma senhora Que me encontrou Aqui na chácara Disse Ele já não está Mais na cruz Olha que bonito É o símbolo Da nossa redenção Então eu quero Convidar você A adquirir Essa camiseta Amor maior Não há Que dar a vida Por nós Foi isso que Jesus Cristo Fez Por todos nós É a maneira É o nosso símbolo De cristão Mostrar Que nós cremos Em nosso Senhor Jesus Cristo Olha que linda Essa camiseta Que você pode adquirir Eu acho tão interessante Porque às vezes A gente tem Às vezes as pessoas Têm dificuldade De usar uma camiseta Dessa Mas às vezes A gente usa Tanta camiseta Com tantos escritos De marcas Que a gente nem conhece Nem sabe do que é Estamos divulgando marcas Por que não divulgar A nossa fé Aquilo que nós cremos Olha como eu disse Para você Hoje de manhã Uma senhora já passou E já reconheceu isso Na minha blusa Na minha camiseta É uma maneira De você evangelizar Também aquilo Que a gente veste Evangeliza Também aquilo Que a gente veste Fala da nossa fé Fala daquilo Que nós acreditamos Fala daquilo Que nós anunciamos Quanta experiência Eu já vivi Vestindo a minha fé Quantas vezes Pessoas já me pararam Na rua Esses dias Eu estava com uma camiseta Aquela frase O Monsenhor Jonas Aguenta firme Num consultório Sentada Uma senhora Saiu do consultório Olhou para a frase E começou a chorar E disse Eu preciso aguentar firme Depois do diagnóstico Que eu recebi agora Eu pude abraçar Aquela mulher Eu pude rezar com ela Por quê? Porque foi a minha camiseta Eu não disse nada Eu não falei nada Como diz São Francisco De Assis Evangelize Se precisar Fale Se não Faça com os seus gestos E a camiseta A sua vestimenta Já diz da sua fé Já diz Daquilo que você crê Quero convidar você A adquirir essa camiseta Não só essa Entra aí no nosso site Loja.cansaonova.com Com várias camisetas Para você vestir a sua fé Para dizer quem você crê Anunciar Às vezes você não tem como falar Às vezes você não sabe Como chegar na pessoa Mas a sua camiseta A frase A imagem Que você está usando Ela vai evangelizar Ela vai anunciar Talvez a pessoa Só vai olhar E vai ver Quantas pessoas já chegaram Também para mim Dizendo Onde foi que você adquiriu Essa camiseta? Aí eu digo Loja.cansaonova.com Você pode entrar Não tem só essa Tem várias outras camisetas Quer presentear? Dê presente que evangeliza Que tal uma camiseta? Não só essa Entra lá Que você vai ver Quantas camisetas Lindas e maravilhosas A gente tem No nosso site Ou você pode ligar também Vários atendentes aqui Para te atender 1231-862600 Eu costumo dizer Que é o telefone mais amado Mais querido Do nosso Brasil Porque aqui Esse telefone Você pode fazer tanta coisa Você pode fazer Os seus pedidos Você pode pedir oração Você pode se tornar sócio É tanta coisa Que uma ligação só Você pode fazer É maravilhoso Gente Então olha Liga para cá Faz o seu pedido Eu já falei dos livros Da Via Sacra Eu quero falar desse livro Do Monsenhor Jonas Abili Como eu disse Eu vou pegar Viu gente? Pera aí Orai e vigiai Porque olha só Na palavra de Deus A gente sempre via Que Jesus está sempre ali Ele estava ali No seu ministério Pregando Mas virava e mexia Jesus ia para o Pai Jesus ia rezar Jesus ia se colocar Diante do Senhor Do seu Pai Jesus ia conhecer O seu mistério Jesus ia conhecer Aquilo que Deus queria Que ele realizasse E nós como filhos Nós também precisamos Nos apresentar Diante do Senhor É preciso gente Orar e vigiar Em todos os momentos Da nossa vida No amanhecer No dia amanhecendo É hora de você Se apresentar Diante do Senhor Para saber Bom dia meu rei A sua disposição O que vamos fazer hoje Conhecer a vontade Do Pai Para aquilo Que nós precisamos Realizar Porque quando a gente Não busca em Deus A gente acaba fazendo Do nosso jeito É ou não é verdade? Por isso Esse livro do Monsenhor Jonas Abib Tem várias orações Orações que nós conhecemos Que vai te ajudar Às vezes você diz Dirselene Mas eu não sei rezar Sabe? Sabe rezar Mas se você precisa De um auxílio De uma ajuda Está aqui Orar e vigiar E são orações Que vai te ajudar No seu dia a dia Gente Olha só É um livrinho Tão pequenininho Mas de um efeito Tão grande Na nossa vida Que você não pode imaginar Sabe? Quando eu estava Com meu pai enfermo Eu sempre Internado No hospital Vivendo momentos Dificílimos Difíceis Muito difíceis Meu pai passou Por UTI Ficou dias internado Muito ruim Eu não sabia rezar Eu não conseguia rezar Sabe por quê? Porque eu não tinha Forças para rezar Sabe o que eu fazia? Eu pegava esse livrinho Eu ia rezando 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 Com ele Quantos livrinhos Eu dei Lá no hospital Desse Para que as pessoas Pudessem rezar Também Pessoas fragilizadas Como eu E que não conseguia rezar E que pegava esse livro Imediatamente Sentava E começava a rezar Então são maneiras Que você pode Também fazer as suas orações Com esse livro E também presentear Como eu disse Eu estava no hospital E lá eu presenteava Todo mundo Então compre para você Adquire para você Levar dentro da sua bolsa Para você rezar Em um ônibus Rezar no seu trabalho Rezar onde quer que você vá Mas compre também Para deixar dentro da sua bolsa Para quando você encontrar Com uma pessoa dentro do ônibus E começar a contar a vida dela Muitas vezes Quantas vezes eu já desci do ônibus Querendo terminar aquela conversa Ou querendo rezar para aquela pessoa E eu não conseguia Sabe o que eu fazia? Dou o livrinho do Padre Jonas Orai e vigiai Eu tenho certeza absoluta Que quando você adquirir Você vai ver O bem que vai fazer para você E para as pessoas Que você irá presentear Outro livro Que não pode faltar Para você aí em casa Olha Um sacramento importantíssimo Na vida do cristão Eu espero muito Que todos que estão Me acompanhando agora Tenham tido a oportunidade De ter se confessado Nesse tempo Mas se você não conseguiu Por favor Tenta fazer A sua confissão Viu que é importantíssimo Fazer a confissão Nesse tempo A qual nós estamos vivendo Falar daquilo Que a gente está vivendo Ai Dircilene Mas eu tenho Tanta dificuldade De confessar Eu não sei Como confessar Eu não sei Por que Que tem que confessar Aqui responde Todas as suas dúvidas Como confessar Por que confessar O que que esse sacramento Vai fazer na sua vida Como que ele vai Transformar o seu coração Está tudo nesse livro Gente Um livro fininho Olha aqui Bem fininho Que vai te ajudar O como e o porquê Que você vai confessar Eu sei que a igreja Nos pede confissão Uma vez por ano Mas como você Ler este livro Quando você entender A importância Da confissão Na sua vida Você não vai esperar Um ano De jeito nenhum Para você fazer A sua confissão Eu tenho certeza Absoluta Porque o bem Que esse sacramento Faz na vida da gente É tipo aquela roupa Que você sai Não é? Que você vai Vai passear E de repente Você se suja todo Quando você sai Para um lugar Você suja a sua roupa Você gosta de ficar Com aquela roupa? Não Você quer chegar em casa E imediatamente trocar É ou não é? Não é? Você suja a sua roupa Se você sai Você vai lá Toma um banho E sai todo limpinho Todo arrumadinho Todo cheirosinho Mas por causa De algumas adversidades Você chega lá Onde você foi E você suja a sua roupa Você fica Não é que quando a gente Suja a roupa da gente A gente não fica mal Incomoda Não é assim? Pois é Se sua roupa te incomoda Imagina a sujeira Que entra para a nossa alma Precisa nos incomodar Da mesma forma E é por isso Que eu quero convidar Você a adquirir Hoje esse livro 1231-862600 É o telefone Que você vai ligar Agora Para você adquirir Este livro E aí Dica hein gente Você que é catequista Pessoal do Crisma Pessoal do Cursilho Pessoal que trabalha Com a juventude Pessoal do grupo De oração Nós precisamos ajudar A entender Esse sacramento Urgentemente Na vida dos nossos Então adquira também Para os seus catequizanos 1231-862600 Oloja.cançãonova.com Eu quero encerrar Falando De mais Uma bênção Que acontece aqui Na Canção Nova Que são as nossas Obras sociais Você conhece As nossas obras sociais? Gente O dia que você Vier em Cachoeira Paulista Você precisa Conhecer As nossas obras sociais Talvez você Não vai conhecer Todas Mas você Passando por aqui Dá uma olhadinha Lá No Centro Médico Padre Pio Se você consegue Dá uma olhadinha No nosso instituto Canção Nova No nosso Progen Sabe por quê? Porque você Mantém tudo isso Você tem feito Um bem enorme Na nossa vida E na vida De muitas pessoas Como é bom Saber Que nós estamos Ajudando tantas pessoas Na educação Com relação A saúde Com relação A cursos Profissionalizantes Gente Tudo isso Você faz acontecer Aqui na Canção Nova Por isso eu quero Convidar você A dar uma olhadinha Lá na nossa página Acesse hoje mesmo fjp2.org E venha promover A esperança Junto com a gente Eu estou encerrando Aqui o nosso programa Convidando a você Silêncio Reflexão Nesse dia Continua aí No nosso acampamento De oração Nos preparando Para essa grande Expectativa Dessa vigília maior Que acontece Ainda essa noite Deus abençoe você Que Deus te abençoe Muito obrigada Pela sua companhia Fique com Deus Tchau 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma